Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça, ó mãe, cheia de graça, ó mãe agraciada Se a palavra ensinou e todos hão de concordar E as gerações te proclamaram Agora eu também direi Tu és bendita, ó mãe Tu és bendita, ó mãe bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não dá como se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos, ó mãe Te coroamos, ó mãe Te coroamos, ó mãe Nossa Rainha Te coroamos, ó mãe Te coroamos, ó mãe Te coroamos, ó mãe Nossa Rainha Te coroamos, ó mãe 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 Te coroamos, ó mãe